Vamos lá, vamos fazer uma outra melhora aqui, vou colocar aqui um teste 2, vou cadastrar, e vou colocar aqui um novo cliente, o teste 3, vou cadastrar para que vocês entendam uma coisinha que acontece aqui, que é o seguinte, aqui em dados, se eu venho por ventura e seleciono o cliente 2, ou pelo código, ou pelo CPF, e clico aqui em excluir, ele exclui, mas o meu banco de dados vai ficar com o cadastro 1 e o cadastro 3, se você quiser reorganizar esses códigos aqui, nós temos uma função aí que pode fazer isso, então vamos colocar aqui essa função, depois se você não quiser utilizar, é só retirar ela ali, Então vou chamar de organizar, organizar banco de dados, bd, ok, em organizar bd, eu vou começar a minha variável linha da 11ª, e vou colocar novamente aquela variável quant, que é o nosso contador, começando do 0, vou dar um doant aqui na minha planilha dados, na minha sheet dados, pontos cells, na coluna da linha, na linha que tiver a posição ali, a minha 11ª, iniciando nela, na coluna do código, aqui poderia ser em qualquer uma, porque eu quero só verificar se é vazio, então código, nome, tanto faz aí, ele vai verificar se é vazio, beleza, se for vazio, ele vai então fazer isso aqui para mim, pegar o contador e verificar ele e dar mais um nele, então ele passa de 0, depois 1, depois 2 e assim por diante. A minha dados vai receber aqui então, na linha em que ele passar, na coluna A, que é a coluna do código, justamente o valor incrementado do meu contador, então ele vai começar ali, sempre vai reorganizar os códigos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu tenho também que incrementar a linha, senão ela não sai do 1, então linha igual linha mais 1, para depois ele passar novamente, 2, 3 e assim por diante. O que faz esse código? Vamos entender aqui, eu estou mandando ele ficar simplesmente vindo aqui no primeiro e colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no último, até ele encontrar um valor vazio. Então aqui ele tem 1 e 3, vamos supor que ele vai passar a primeira vez, vai passar, colocar 1, 2, encontrou o valor vazio, ele parou, ele não faz mais nada. Então se eu mando chamar isso aqui, vamos chamar esse código, vou tentar rodar ele aqui. Percebam que ele já colocou 1 e 2, por quê? Porque ele rodou esse meu código e reorganizou para mim ali ele. Então basta eu fazer o seguinte, eu posso chamar o organizar BD, basicamente, aqui. Vamos fazer o seguinte, quando ele excluir, porque é aqui que desorganiza, depois então dele dar um aluno excluído com sucesso, ele dá um call, organizar BD. Ok, só que dependendo do seu sistema, às vezes você tem lá os usuários cadastrados pelo código, você costuma buscar ele pelo código. Aqui no nosso não daria problema, porque como eu falei, eu posso ou buscar pelo código ou pelo CPF. Então o código dele eu tenho que estar ciente que pode mudar. Não cadastrei no código 3, ele vai ser sempre aquele código 3, se eu utilizar esse sistema de reposicionamento, de reorganização de código. Então tem que ter esse cuidado, né? Se, por exemplo, esse era o 3, mas se eu chamar o 2, ele vai vir com os dados dele, que era o teste 3. Então ele mudou o código desse funcionário. Se você não quer isso, você não pode trabalhar com reorganização de código. Então você não vai utilizar essa linha aqui, você não vai utilizar essa função. Se não tem problema ele reorganizar no seu sistema, porque você usa o nome ou usa o CPF, como eu fiz ali para buscar, tranquilo. Então não teria aí problema nenhum, mas fiquem cientes disso. Uma outra coisa, eu quero deixar esse dados como se fosse uma... Dados não, dados está tranquilo, ele já está em uma área aí. Mas o config, a nossa configuração, ela não possui aqui painéis. E eu poderia, por exemplo, acessar essa minha configuração aqui através desse menu. Para que seja possível acessar ela. Então eu tenho que colocar esse painel para ela. Eu vou vir aqui em dados, com o botão direito, mover ou copiar. Vou clicar em config, criar uma cópia. Ok. Vai copiar logo aqui, para antes dele. Beleza. Vou pegar essas linhas aqui. Deixa eu selecionar essas linhas. Vou com o botão direito e vou excluir. Porque exclui todas essas informações aqui. Beleza. Tendo feito isso, vou vir aqui em config. Vou copiar aqui essas informações e vou colar aqui em dados 2. Ok. Vou fazer o mesmo com as outras. Então vou fazer aqui o seguinte. Beleza. Vamos aqui novamente. Selecione essas três. Ctrl Shift Z para baixo. Ctrl C. Aqui você pode até fazer o seguinte. Você clica onde você quer colocar. Deixa eu ver a posição da coluna dele. Ali a coluna F. Aqui não faz muita diferença não. Mas aqui eu simplesmente pressiono o Enter. Ele já cola exatamente como estava lá. Então bem tranquilo aí. Não tem segredo não. Depois aqui eu tenho o que mesmo? Eu tinha mais um outro registro ali. O F. Ctrl Shift Z para baixo. Ctrl C. Venho aqui em dados 2. Qual que era a coluna dele? J. Beleza. Pressiono o Enter. Então ele cola para mim ali. Venho aqui com o botão direito em config. Exclu. Ok. Dados 2. Deixa eu só verificar se está funcionando certinho. Vamos buscar aqui uma referência que eu criei. E ele está sem as minhas referências. Ou eu não tinha salvo com essas referências. Deixa eu vir aqui em cadastro. Na próxima aula eu vou olhar direitinho. Porque eu estou... Ah não. Tinha sim. Então aqui eu tenho os meus estados. Então na próxima aula eu vou verificar direito as referências. Para a gente ter que ou trazer novamente os nomes ou criá-las. Tchau. 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 Obrigado.